Olá, este é Mozambique Multiculture, transmitindo de Mozambique em Maputo, na cidade capital. Meu nome é Elias Temp, aka TJ, e mais uma vez eu estou aqui para convidá-lo a deixar o seu like na nossa página do Facebook Mozambique Multiculture e inscrever-se aqui no nosso canal do YouTube Mozambique Multiculture. Não esqueça, partilhe o nosso vídeo, deixe ficar o seu like para nos ajudar a crescer e ficar a conhecer muito mais das histórias da nossa arte e cultura aqui em Mozambique. Vamos agora acompanhar uma grande história de uma grande personalidade moçambicana Josina Abiatar Mutemba, ela que é ou simplesmente Josina Machel. Josina Machel nasceu na província de Nambane, a sul de Mozambique, desde agosto de 1945. Diferente de moças da sua época, os seus pais apoiaram para que a Josina Machel fosse à escola. Em 1956, Josina Machel rumou à cidade capital, Lorenzo Marques, atual Maputo, onde fez o seu ensino secundário. Durante os seus estudos, Josina Machel participou de um grupo de estudantes clandestinos e tornou-se membro de uma célula secreta da Frelimo Frente de Libertação de Mozambique, fundada em 1962 na Tanzania. Aos 18 anos, em 1963, Josina Machel decide fugir de Mozambique para Tanzania para se juntar à luta armada de libertação de Mozambique contra o regime colonial português. Mas ela foi capturada na Rodésia do Sul, atual Zimbábue e enviada de volta a Mozambique, onde ficou detida por alguns meses. Na segunda investida, em 1965, já com 20 anos, Josina Machel conseguiu alcançar a sede da Frelimo, em Tanzania, na cidade de Darselam, uma viagem de 3.500 km. Depois de alcançar a sede da Frelimo, Josina Machel foi submetida a treinos militares, onde se destacou pela sua força e determinação. Josina Machel acreditava fortemente que as mulheres tinham um papel preponderante na luta pela libertação. Por isso liderou o destacamento feminino, uma unidade dedicada ao treino militar e educação política. Durante os anos, Josina Machel destacou-se nas fileiras da Frelimo, tornando-se em 1969, aos 24 anos, chefe do Departamento dos Assuntos Sociais. Josina Biatar Mutemba herdou o nome Josina Machel quando se casou com Samora Machel, que deveria ser o primeiro presidente de Moçambique independente em 1975. A nossa heroína veio a perder a vida a 7 de abril de 1971, em Darselam, Tanzania, por motivos de doença. Para que se perpetue a vida e obra da Josina Machel, o governo moçambicano consagrou o dia 7 de abril como o dia nacional da mulher moçambicana. Muito obrigado, este é Mozambique Multiculture, transmitindo de Moçambique e Maputo. Deixe ficar o seu like, partilhe este canal e vamos crescer.